Olá, Hugo Jorgetti, o grande cineasta paulistano, diretor de festas, sábado e boleiros, está lançando seu nono longa-metragem, Cara ou Coroa? Este é o nome do filme. Eu bati um papo com ele e também com Geraldo Rodrigues, ator principal do filme. Getúlio, a situação é grave. Dois companheiros nossos estão precisando de abrigo. Na casa da tua garota. Ela mora com o avô. Só os dois, numa casa grande, numa rua calma. Porra, não pode ter melhor lugar para esconder os caras. Você sabe o que pode acontecer comigo, não sabe? Você já tinha alguma referência de perigo militar, tortura, tudo isso que se passava na época? Ou você sempre foi uma pessoa que nunca quis saber, assim, deixar isso bem de lado? Quando eu estava na faculdade, quando eu era mais novo, eu era bem esquerdista. Eu era muito... Você fez faculdade de quê? Eu fiz psicologia. Ah, é? Fui para o Fórum Social Mundial. A gente fazia teatro, fazia peças do expressionismo, uma peça do expressionismo alemão que chamava As Massas e o Homem. Para o filme, eu virei para o Hugo e perguntei, Hugo, o que você acha? Você acha que tem algum livro que seria bom eu ler para me aproximar da época? Ele falou, não. Isso aqui não é uma tese de mestrado, vai da sua imaginação. Mas, mesmo assim, eu li algumas coisas. Eu peguei as peças do Vianinha, do Guarnieri. E a outra coisa que eu fiz foi que eu fui alguns dias na faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP. Passear. Você sentiu o clima? É. Fala um pouco da sua carreira. Você fez o Linha de Passe, né? Para outras salas. Você fez várias curtas e se faz um pouco de teatro. Mas na televisão a gente não te vê. É uma escolha tua não fazer televisão? Falta convite? O que rola? Para ser super sincero, eu acho que ainda sou novo, tenho 28. O Linha de Passe estreou em 2008, 4 anos atrás. Na época do Linha de Passe surgiram alguns convites para ir fazer os testes e tal. Mas eu não me sentia muito experiente para a televisão. Mas eu adoraria fazer televisão. Não tenho nenhuma... Novela... O Linha de Passe te abriu portas? Muitas. Muitas? Muitas portas. A gente viajou para Cannes, né? No... Para o lançamento do filme. E lá mesmo a gente conheceu muita gente porque... Cannes é pequenininho. Vai muita gente, mas no cinema cabe um monte de gente. Então a gente fez o filme à noite. No dia seguinte de manhã, o pessoal falou, olha lá, os meninos do Linha de Passe. Porque a gente dava todo mundo junto, eles reconheciam. Eu vi que você tem blog, agora você está falando que tem Facebook. Você usa muito assim, rede social para se expor, para se divulgar, né? Uso. Uso muito. Eu acho que site, blog é fundamental para você... Para você expor suas ideias. Se colocar e se ver. E receber o feedback das pessoas que leem. Eu amo teatro. Eu vivo de teatro, teatro é a minha vida. Então qualquer ideia nova, venha de onde vier, me interessa. Graças a Deus que a minha irmã vou estar mais aqui. Para ver isso. Um filho comunista. E uma filha maconheira. Budista. É, mesma coisa. E uma filha maconheira.